Final de ano chegando, muitas festas, muita formatura, casamentos, então isso tudo pede Moura Tecidos e Ateliê Criando Estilo. E hoje eu vou mostrar uma renda que chegou aqui maravilhosa, de babar realmente, gente. Olha só que coisa mais linda. No floral, né, que agora no verão é tudo, flores bordadas aqui, olha que coisa linda. Na transparência, né, e aí com o fundo, lindíssima, essa no tom de azul. E aqui nós vamos ter nesse tom de verde, olha que coisa maravilhosa. Aqui tem um modelo de um vestido, pra você ter uma ideia, assim, de como fica lindo um vestido com essa renda. Mesmo uma noiva que vai casar no campo, que não quer o branco, fica lindíssimo essas rendas. Vocês vão conferir aí as imagens de mais algumas cores da renda. Então não perde tempo, tem só essa, são pouquíssimas. Então vem ver, elas ajudam você a escolher o modelo do vestido, o modelo do look que você quer, se você quer só uma saia. O que fica melhor pra você, pro seu corpo. Elas te ajudam em tudo aqui. E pra todas as ocasiões, né, lembrando que é todas as ocasiões. A gente frisa o final do ano, porque a gente já tá, né, no final do ano e aí acontece muita coisa, muitas festas. Mesmo pro Natal, pro Ano Novo, né, se você quer um look mais chique, né, uma renda bonita, um look poderoso. É aqui com a Moura e Ateliê Criando Estilo.